Já, já, depois de férias do barulho, tem o SBT Esportes que vai mostrar a história do professor Pelé, o talento do aluno Edmundo, a despedida da mestra do tênis e a prova dos artilheiros para ver quem marca mais gol. Confira tudo isso depois da sessão das 10. Você que cuida da saúde do corpo, que tal levar a sério também a saúde bucal? Vamos lá, Listerine. Um, dois, três, quatro. Listerine combate os germes que causam o mau hálito, prevenindo contra a placa e as inflamações da gengiva. Não é à toa que Listerine é o mais consumido nos Estados Unidos. Agora é só escolher. Tradicional ou com o mint. Listerine não é só da boca pra fora. Pergunte ao seu dentista. Chegou a hora do grande sorteio Corrente da Sorte. Foram 150 eletrodomésticos e 50 máquinas singe-os sorteados pela corrente. Vamos sortear o quarto Uno Mili LX? Quem ganhou foi Letícia Ribeiro, Rui Pameri, 14 Campinas, Goiânia, Goiás. Parabéns! E a loja ganhadora foi Boutique Tóquio. Continue com Linhas Corrente, que vem vindo muita coisa boa por aí. Porque Corrente dá sorte e dá a melhor costura. Tchau, até a próxima! O que as mulheres mais gostam nos homens? Avanço! 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 O avanço! Avanço! Avanção! Avanço! Aquele avanço! Um avanço! Avanço! Mais proteção e um perfume que elas não existem. Avanço! Com avanço, elas avançam. Chegou a revista Teclado. Um método revolucionário. Você aprende a tocar teclado hoje mesmo e sem professor. Cada revista traz um gabarito autocolante para você aplicar. Uma inédita tabela de acordes por números. Além de 25 músicas diferentes em cada edição. Não espere mais. Aprenda a tocar hoje mesmo. Já nas bancas, a revista Teclado. Mais um lançamento da editora Deu. A doçura do Aspartame. O prazer de Gold. Gold, use do jeito que você mais gosta. Que sabor amigo é este? Baiano, mineiro, paulista, gaúcho. Que sabor amigo é este? Um brasileiro. Sabor amigo. O sabor amigo, bem brasileiro. Novo Aftersport Night. Para esportes noturnos. Olha quanta coisa gostosa. Tem que se alimentar direitinho. Comer coisa que faz bem. Aí você vai crescer forte, bonito. Vai conhecer uma menina linda. Vai casar. Ter filhos. E só me ligar no Natal? Quem quer o melhor para a família? Tamila. Aqui veio do Nilo. As Pupilas do Senhor Reitor. Uma história apaixonante. Vivida por um grande elenco. Juca de Oliveira. Débora Bloch. Luciana Braga. Tuca Andrada. Miriam Meller. Elisângela. Fernanda Muniz. Renato Borghi. Cláudio Cury. E a participação especial. De Paulo Goulart. E Rosa Maria Mortinho. De Lauro César Muniz. As Pupilas do Senhor Reitor. A nova novela do SBT. Saia da frente. Saia da frente. Alça. Saia da frente. Sai daí. Sai daí. Cuidado. Para com isso. Sai daí. Pagá. Vamos lá. Vamos lá. Passe-os! Aproveita seu ordeio. Para.